Fala galera do YouTube, eu sou o Fael Vaz, que estamos em período de pandemia e depois de 7 meses trancado na minha casa, literalmente, eu resolvi fazer o que? Sair, estou de volta para as ruas, criando conteúdo e o vídeo de hoje eu estou onde? No cemitério da Consolação. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um forte nicho de turismo que aprecia cemitério, que é o que nós chamamos de apreciadores da arte tumular. Eu particularmente sou apaixonado pela arte tumular, eu particularmente sou apaixonado pelo cemitério da Consolação e é aqui que estão enterrados restos mortais da Marquesa de Santos e foi ela, inclusive, que cedeu o terreno para construir o cemitério da Consolação. Aqui também está toda a galera do modernismo, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, a família Penteado, aqui nós temos obras de Brecherê, também temos enterrado a Santa Milagreira dos Estibulandos, muita gente bem interessante da nossa história, da nossa cultura está aqui no cemitério da Consolação. Outra curiosidade, não sei se vocês também sabem, mas aqui no cemitério da Consolação é um dos cenários turísticos mais visitados pelos gringos quando vêm para São Paulo, porque o cemitério da Consolação é considerado como um dos maiores museus da América Latina a céu aberto e o maior museu a céu aberto do Brasil. O cemitério da Consolação começou. E agora eu estou diante do túmulo do Maximilien Emil Herr, na verdade eu não sei pronunciar bem o nome dele. Antes de explicar quem ele foi, deixa eu contar um pouquinho da história desse terreno onde nós estamos. A Marquesa de Santos, a Domitília, doou esse terreno para os padres, os freios da Igreja da Consolação. Chegou um tempo da nossa história onde as pessoas não podiam mais ser enterradas em solos sagrados. Os solos sagrados eram os solos das igrejas. Foi onde então o padre da Igreja da Consolação doou esse terreno para a construção do cemitério. E foi o Maximilien que construiu a Catedral Metropolitana, conhecida como a Catedral da Sé e também foi ele quem construiu a Catedral da Consolação. E aqui chegamos em uma das personagens que eu mais amo da nossa literatura, que é a pintora Tarsila do Amaral. O túmulo dela é bem simples, como vocês estão vendo no vídeo. Aqui não está somente a Tarsila do Amaral, mas está toda a família Amaral. Para quem não conhece Tarsila do Amaral, um dos quadros mais famosos dela é o Abapuru. Pessoal, e aqui atrás de mim está o maior cartão postal daqui do cemitério da Consolação, que é uma obra de Brechere. Olha que coisa mais linda. É sensacional. E este túmulo é o túmulo da família Penteado. Família Penteado, muito importante para a nossa história, muito importante para a nossa cultura. É aqui que está a Olivia Guedes Penteado, que foi uma das maiores idealizadoras, incentivadoras da nossa Semana da Arte Moderna, que foi encabeçada por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anitta Malfatti, Vila Lobos. Família Penteado, grande representação para a nossa história, para o nosso modernismo, para a escola literária que eu particularmente mais amo. Aqui atrás de mim está a sepultada Lola Brandi, prostituta, considerada como a amaldiçoada do cemitério da Consolação, porque ela foi uma prostituta judia que morreu no ano de 1922. E no túmulo dela estão os dizeres, que a sua alma jamais seja reencarnada. Forte isso, não é? Curiosidades aqui do cemitério da Consolação e da nossa cultura paulista. E aqui está sepultada a Maria Oleneua Claxo. Foi ela quem trouxe o balé clássico para o Brasil. E aos amantes de futebol, aqui atrás de mim, estão os restos mortais do Edgar Egídio de Souza, que foi o primeiro presidente do São Paulo Futebol Clube. E eu estou aqui no túmulo da Maria Judite de Barros, que foi adotada pelos vestibulandos como sendo a santa milagreira dos vestibulandos. Mas eu já conto um pouquinho dessa história. Vamos saber um pouquinho da história da Maria Judite. Ela faleceu no dia 26 de novembro de 1938. E infelizmente não há nenhum registro fotográfico para que a gente possa ver a imagem desta mulher. E também não se sabe qual foi o ano exatamente que ela nasceu. Ela sofria de uma doença degenerativa e ela foi a vida toda espancada pelo seu esposo. Esses espancamentos foram agravando, então, o quadro clínico dela. E infelizmente a Maria Judite faleceu de tanto apanhar do marido. E em 2001, alguns estudantes estiveram aqui, neste mesmo local, e ficaram sabendo da história desta mulher. Mais um detalhezinho. No dia da morte dela, uma mulher se ajoelhou aqui onde eu estou nesse exato momento e fez uma prece, fez um pedido. E essa graça foi alcançada. E essa mulher, então, trouxe essa plaquinha. O que acontece? Em 2001, esses estudantes viram essa plaquinha e disseram, mas quem é essa mulher? Que graça foi essa que alcançou? A gente também não sabe qual foi essa primeira graça. Mas, como ouvidos e empoderados e militantes, os estudantes adotaram ela como sendo a santa dos vestibulandos. São vestibulandos do Brasil inteiro que vem aqui, faz a sua prece e tem a sua graça alcançada. Eu, particularmente, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu fiz dois pedidos, na verdade. E nenhum dos dois foi realizado até o presente momento. Então, dona Judite, estou aqui na fé ainda de que você vai fazer com que a minha graça seja atendida. E aqui é onde está sepultado o nosso primeiro presidente da república, o Manuel Ferraz de Campos Salles. E saindo do túmulo do Manuel de Campos Salles, primeiro presidente do Brasil, vou levar vocês agora para o maior mausoléu da América Latina, que é a família Matarazzo. Para quem não sabe, foram eles os grandes idealizadores e responsáveis pela grande revolução industrial aqui em São Paulo. Sabe a ABC Paulista? Construção de veículos, tudo isso graças à família Matarazzo. E aqui também está o Titílio Matarazzo, foi casado com a minha personagem favorita do período do modernismo, que foi a Yolanda Penteado. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. A Yolanda Penteado, gente, agora um pouquinho de fofoca, um momento caras, um momento contigo, o tititi da nossa literatura, porque os livros de histórias não contam isso, os professores também não. Quem é que sabe isso? Somente os grandes amantes do modernismo brasileiro, porque tem vários registros que contam isso, inclusive a minissérie Um Só Coração deixa isso muito bem registrado. Então vamos lá. A Yolanda Penteado, da família Penteado, que eu já mostrei para vocês, o túmulo do Brecheret, certo? Ela se casou com o Titílio Matarazzo. Porém, a Yolanda era um tipo de mulher que ela não queria presente, ela não queria joia, ela não queria roupa, nada disso. Ela queria patrimônios, ela queria espaço, prédios, ela queria trazer benfeitorias para o povo. A Yolanda, ela era muito assediada pelo Titílio Matarazzo, que está aqui no mausoléu, muito assediada pelo Santos Dumont, criador do avião, e muito assediada também por Assis Chateaubriand, o famoso Chateau, que foi criadora, não me lembro agora, se é da Folha de São Paulo, o estado de São Paulo, e foi ele quem trouxe a televisão. O Chateau queria conquistar a Yolanda Penteado, e ele virou para ela e disse o seguinte, o que eu preciso fazer para conquistar a operação, dona Yolanda? A Yolanda disse, olha, lá nos Estados Unidos está rolando uma coisinha, que eu não sei muito bem o que é, que parece que é uma televisão, é algo assim. Então, é claro que eu estou falando uma linguagem para vocês me entenderem. O Chateau, então, trouxe a televisão para o Brasil por conta da Yolanda Penteado, e isso a história não conta. Muito cabreiro, com isso, o Titílio Matarazzo virou para a mulher dele, então falou, mas peraí, ô Yolanda, que papo é esse? Do cara vai lá e te dá uma televisão? Também quero te dar uma coisa. Olha, lá nos Estados Unidos também está acontecendo uma coisa chamada cinema. Então, o Titílio Matarazzo traz o cinema para o Brasil. E essa é uma história bem curiosa, que eu tenho certeza que poucos conheciam, talvez você não sabia, e como eu já disse, que os livros e os professores de história e literatura não contam. Agora, vamos lá conhecer. Como eu já disse, este mausoléu, ele é o maior da América Latina, e a altura dele é equivalente a um prédio de três andares. Toda a família Matarazzo está aqui. E aqui está o Antoninho da Rocha Mármore. Ele é considerado um santo popular. Um pouquinho da história do Antoninho. Ele faleceu em dezembro de 1930, aos nove anos. E durante a infância, ele fazia alguns pequenos altares na sua casa. Ele brincava de rezar missa. Então, ele é considerado como um servo de Deus. Ele se tornou um santo popular, porque na infância ele tinha o dom da premonição. Inclusive, ele fez a premonição da sua própria morte. Ele faleceu aos nove anos de idade com tuberculose. E aqui no tubo dele, é possível vocês verem a quantidade de placas de graças alcançadas. Então, aqui, o segundo santo popular do cemitério da Consolação. E ontem, dia 8 de setembro de 2020, faleceu, aos 88 anos, o filho dos criadores da empresa Balduco, dos fundadores da empresa Balduco, o senhor Luíde Balduco. Está aqui, muito recente ainda, as coroas, ainda o cheiro da flor está muito recente. Ele faleceu de uma pneumonia bacteriana e o enterro dele, o sepultamento, foi realizado no dia de ontem. E aqui atrás de mim estão coroas de grandes empresas, como, por exemplo, aqui, da família Wikiboldi. Todos nós, aí, acho que temos uma lembrança da nossa história com os produtos Balduco. E fica aqui, então, os meus sentimentos, a família Balduco e que o senhor Luíde descansa em paz. E aqui é o mausoléu do Armando Alves Penteado. Foi ele quem construiu a FAAP. E olha só que bacana esse mausoléu dele. Remete a uma capela, uma construção totalmente moderna. E essa capela, ela é toda vazada. Vale muito a pena a visita. E aqui é a administração do cemitério da Consolação. E uma curiosidade. Foi aqui, neste prédio, onde ficou o primeiro IML da cidade de São Paulo. Galera, e agora estou no túmulo da Domitila de Castro Cantinelo, mais conhecida como a Marquesa de Santos. Este terreno, curiosamente, era dela. E ela doou para a capela, para a Igreja da Consolação. E depois a Igreja da Consolação, então, criou o cemitério da Consolação. E todo mundo sabe, a Marquesa de Santos foi a maior paixão do nosso imperador. O príncipe Dom Pedro I, ela, na verdade, foi amante de Dom Pedro, com quem tiveram cinco filhos. E uma curiosidade muito bacana. Durante 142 anos, historiadores do país todo queriam saber onde estava sepultada a quinta filha do Dom Pedro com a Marquesa de Santos. E ninguém sabia. Procuraram por Minas, procuraram por Rio de Janeiro e nada. Até então que o autor da biografia do Dom Pedro I, depois de tanto, tanto pesquisar, descobriu que o tempo todo a filha estava aqui, enterrada bem ao lado da mãe. E aqui é o jazigo da família Miesa. Para quem não conhece, é aqui que está enterrado o ator Paulo Goulart. Bom, gente, mas a verdade é o seguinte, a Semana de Arte Moderna só aconteceu por conta deste cara aqui. Se não fosse ele, se não fosse a Olívia Penteado, nós não teríamos tido a Semana de Arte Moderna, essa grande revolução do modernismo da nossa literatura brasileira. Se não fosse ele, se não fosse ele.